Glória a Deus Senhor que eu quero dar Senhor que eu quero ouvir a voz Senhor que eu quero dar 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 É o que eu quero usar Senhor, te quero Quero ouvir tua voz Senhor, te quero Quero tocar aqui Joga meu ser Senhor, te quero Quero ouvir tua voz Senhor, te quero Quero ouvir tua voz Quero ouvir tua voz Contanto, nada pode me impedir Quero ouvir tua voz Quero ouvir tua voz Senhor, te quero Senhor, te quero Quero ouvir tua voz Senhor, te quero Quero ouvir tua voz 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 em peux Entendia, Senhora, sua imитável Entendia, Senhor, sua casa boys regrinar Vão askedas Entendia, Senhor, tua domina Espendia, Senhora, sua íntela Esfallenia, Senhor, sua casa Vem sentida Vem sentida Vem sentida E aí